Cabe-me a mim agora, aos 90 anos, ter que falar sobre a água? Nem sei para onde começar. Não sei sequer onde ela começa. Se na terra, se no ar, mole em pedra dura, bate até que fura, bate, bate. É vida, é tudo. Sou eu, és tu, somos nós. Pai, irmão, filho e avô. Como gosto do meu conselho de ver crescer. Castro Marim com mais água canalizada. Água cristalina em cada torneira a correr e pelos seus munícipes, tão desejada. A água também é um medicamento benéfico, tão necessário e tão querida, quando estamos em sofrimento, pois é um dos componentes da nossa vida. Sem água não haveria vida. Toda a natureza ficaria resseguida e isto não poderá acontecer. A água nunca faltará. A ciência a isso se encarregará. Ela é necessária para viver. No copo, nas mãos, em rir. Vai por condutas, vai por canos, vai no seu caminho. Na serra, nos vales, no vento. É vida. É tudo. É água. É verdade, certo? Legenda Adriana Zanotto